Fala, pessoal! Meu nome é Leonardo Torres e o vídeo de hoje é especialmente para as Junetes. Os melhores momentos do Júnior na turnê. Nossa história, olha, gente, o que não faltou. Foram bons momentos dele, hein? Logo na segunda música do show, o Júnior chega para a frente. Então a Sandy está ali com o pedestal, o Júnior vai à frente na passarela e dá um show na guitarra. Em Nada Vai Me Sufocar. Ali a gente vê aquilo ali, já dá um negocinho no coração, que a gente fala assim, ai, gente, velhos tempos, né? Que a gente via o Júnior tocando guitarra nos shows. O Júnior já é a segunda música, já manda ali. Olha. Aí depois desse momento, Júnior já lembrou o quê? Ele instrumentista, né? Aí em seguida no show vem Love Never Fails e o Júnior arrasa na coreografia. E eu vou ser polêmico aqui, eu vou ter que dizer uma coisa que eu sempre achei. Júnior dança melhor do que a Sandy, gente. Pronto, falei, eu amo muito a Sandy, mas não é da dança. Júnior arrebenta. Eu fiquei muito contente, gente. Terceiro melhor momento do Júnior no show é aprender a amar. Eu fiquei muito contente que eles resgataram essa música. Não esperava que fosse resgatar, né? Porque ela é antiguinha, né? Ali do álbum As Quatro Estações. Júnior ali solando, né? Pela primeira vez na fase adolescente. A música é super inocente, né? Fala da descoberta do amor, talvez da sexualidade, enfim. Ali nessa fase você tá ali um turbilhão de hormônios. E tudo é muito intenso na adolescência. O Júnior conseguiu, cantando essa música no show agora, já adulto, pai, casado, dar uma nova cara, né? Foi tipo assim... Foi tipo uma volta no tempo, mas com a roupagem atual, né? Então ele fala que essa música foi muito importante pra ele naquela época. E é tipo um passeio. É isso. É um passeio no passado que ele promove. Júnior cantando Aprender a Amar com essa vozinha de hoje que tá ó. Eu amei no CD. No CD tá maravilhoso. Júnior cantando Aprender a Amar. Outro grande momento vocal do Júnior no show é... Libertar, né? Nossa, essa música eu amo. E agora essa música virou uma modinha, né? Todo mundo tá amando essa música também. Pós-turnê, todo mundo ama. E eu acho isso maravilhoso. Eu não sou aquele tipo de pessoa que tipo assim... Ah, agora todo mundo gosta. Que saco. Não, eu acho ótimo. Se é bom, tem que todo mundo gostar mesmo, entendeu? E Libertar... É um momento ímpar no show. Eu me emocionei várias vezes, se bem que eu me emocionei também com Aprender a Amar em alguns shows. Mas Libertar, eu me emocionei muito. Vários shows. A interpretação que o Júnior tá dando pra essa música, olha... Parabéns. É um ótimo momento da turnê também. Parabéns. Amém. E no show nós temos o medley dançante e dentro desse medley dançante tem outro grande momento. Vai ter que rebolar e aí o Junior dá ali a rebolada que a gente nunca mais achou que viria na vida e a gente pôde ver 18 vezes em 2019 porque foram 18 shows e ele arrasou na rebolada. Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Ai, não é lindo, gente? Eu amo. Acho que essa turnê fez muita justiça aos multi-talentos do Junior, né? Cantor, instrumentista, dançarino, enfim, honrou. Tá gostando também? Porque eu tô adorando rever essas coisas todas. Se você tá gostando, curte aqui porque é importante curtir pro vídeo ser entregue pra outras pessoas aqui no YouTube. E se você não me conhecia, não conhecia o canal, caiu aqui por acaso. Se inscreve também porque se você gostou desse conteúdo, você vai gostar de todos os outros. Eu só falo do Junior aqui, você vai encontrar mundarel de conteúdo sobre o Junior. Então se inscreve e aperta também o sininho pra você receber as notificações aqui do canal sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Mas também eu tenho grupos no Facebook e no Telegram que eu sempre aviso quando sai vídeo. E os links estão aqui na descrição. Mas voltando ao que interessa, que é o Junior na turnê da nossa história. Gente, o que é quando ele faz o Enroska? Porque Enroska é um combo, né? Enroska, ele canta, ele dança e ele termina indo pra bateria. Porque, olha, de Enroska eu vou destacar o momento que ele faz a coreografia junto com o telão, sincronizado com o telão. Porque isso, meu amor, coreografia com o telão é coisa o quê de Beyoncé? Quem lembra? Isso é coisa de Beyoncé, amor. Dançar sincronizado com o telão é Junior e Beyoncé. E aí E aí E aí E aí E aí Como eu falei, em seguida, terminando o Enroska, o Junior vai pro solo de bateria. Que é um solo super extenso, ganhou uma faixa específica no álbum, né? Uma faixa só dela, sol de bateria. Gente, olha que maravilha, né? O Junior tem uma faixa de solo de bateria num álbum de Sam Junior. Quando a gente pensou nisso antigamente, quando isso seria possível? Acho que é uma grande realização pra todo mundo, né? Pra ele, pros fãs, ah... E tem. Então, esse é o momento do solo de bateria do Junior. Todo seu, Junior. Eu já falei aqui, mas vou repetir porque talvez você não tenha visto o outro vídeo. Em Salvador, o Junior foi tão empolgado na bateria que derrubou a bateria. É, amor. Essas coisas acontecem ao vivo, acontece esse tipo de coisa. Mas nada de engraçado foi o Junior em Fortaleza, no bloco acústico, que as músicas iam se alternando. O público pediu ali, cantou Maria Chiquinha, Sandy Junior cantaram e aí o Junior se negou a cantar. O fim da música. Ele militou na turnê, nossa história, mostrando que é nosso orgulho máximo mesmo, né? Música É tipo, é machismo, sexismo, necrofilia. É tipo assim, é tanta coisa errada. Violência doméstica, nossa mãe, crime passional. É... É bem punk. Pode ter sido bonitinho nos anos 90, mas é mais bonito hoje ver o Junior se posicionando contra esse tipo de conteúdo. Acho que eu nunca aplaudi aqui, né? No YouTube. Isso pode virar um... uma coisa aqui no meu canal, hein? Um aplauso, um momento aplauso. O Junior que vem estreando, momento aplauso. Aplaudam de casa também. Outro grande momento do Junior na turnê, nossa história, é Super Herói, né? Que é uma música que a gente, com a websérie da Globo Play, a gente pôde descobrir, né? Descobrir não, entender melhor o quão é importante pra ele, o quanto ele se identifica por causa da letra dessa música. As interpretações dele pra Super Herói eram sempre muito boas, do primeiro ao último show. Em alguns ele se emocionou muito, né? De realmente caírem em lágrimas dos olhos, como em Recife, né? Que foi o primeiro show. Realmente ele tava muito entregue. Em outros ele tava mais controlado, mas sempre se emocionava, sempre era bonito de ver. E tinha aquela pose final com a Sandy, né? Que era também muito fofa. O fim da música é muito fofo. Pra terminar, os grandes momentos do Junior na turnê, nossa história, que eu falo muito rápido, né? E tem uma pessoa que sempre comenta aqui, dizendo que eu devia falar mais rápido. Meu amor, eu falo muito rápido. Mas olha só. Outro grande momento do Junior na turnê, nossa história, é... Vamos pular. Gente, a última música do show, que é aquela que joga energia lá pro alto, quem pauta, quem dá o tom dessa música, é o Junior, né? Se ele não estiver na vibe, ele convencendo a gente, que aquela energia tá chegando, e que a gente não tem como controlar, que vai nos dominar, não rola. E ele sempre convence. Ele é perfeito em vamos pular. Por isso, esse é o último grande momento do Junior na turnê, nossa história. Música 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 Ai, gente, tão bom revir, né? Eu adoro. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui os momentos do Junior. Eu sei que tem muita fã aqui do Junior no canal, que sempre pedem mais coisas sobre o Junior, então aqui esse vídeo é só pra vocês, junetes. É isso, se inscreve aqui, curte, compartilha, manda pra galera pra mostrar como o Junior é incrível, e como isso foi reconhecido e valorizado na turnê da nossa história. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! Falei tudo. Já tinha falado, né, dos grupos no Facebook e no Telegram. É isso. Meu livro tá aqui na descrição, o povo já sabe. Acho que falei tudo sim. Acho que as pessoas já entenderam, né, que tem que curtir pra ajudar o canal a crescer, né, pra entregar pra mais pessoas e também se inscrever pra eles receberem os vídeos. Compartilhar também é muito importante. Eu não friso compartilhar, eu preciso frisar compartilhar.